E aí turma, olha quem tá comigo aqui ó, Lúcio, só de Redelberg, 50 anos, oi, pra que você deitar hoje? Fiquei consertar o serviço. Cagada minha? Não, é da faca. Ah, a faca foi espelhada. É, fui fazer espelhada, né? Aí, não, aí. 30 anos de profissão, de acesa aí, eu... Aí não deu não, olha lá, vai ter que rodar de cabeça pra baixo, porque a faca foi espelhada, galera. Aí caiu, hein? Eu amo aqui, é 50 anos de Redelberg, tem que respeitar. Deixa eu ver como é que ficou o corte agora. Centralizou aí. Aqui ó, vai tá rodando essa faquinha aqui ó. Só que a faca ficou espelhada, galera. A faca ficou espelhada. Então ao invés de tu vai rodar... É, tinha que tá espelhado. Ah, é mesmo? Não, peraí, peraí que... Peraí que eu tô prendendo, peraí que eu tô prendendo. Eu não vou ver a impressão, né? Então a faca não ficou espelhada. Não ficou espelhada. Aí, turma, ó. A faca não ficou espelhada. Tinha que ter ficado espelhada. O Lúcio tá me ensinando. 50 anos de Redelberg, tem que aprender, tem que respeitar. E é atleticano. Tem que respeitar o cara. Olha lá, vai cair aqui no cabravinho ó. Nós vai pra Dubai, não vai? Vai. Eu e você. Eu vou levar o Juninho de... De contrapeso. O Cabeça Branca? É. Ele vai pagar então, mano. Olha aí, moçada. Tá batendo a capa aqui, mas tem que divertir, viu? Ah, tem jeito. Mas tá bom aqui, ó. Tá bom. Isso aqui é um serviço de um colega meu, do Boca. Foi o Juninho de Cabeça Branca. Rodou, vocês viram no vídeo lá que eu editei, né? Só que o cara da faca, eu não sei se o cara da faca não fez espelhar. Ou se o Boca mandou a arte não espelhada, hein? Porque tem que ficar espelhado, né? Tem que ficar espelhado, né? É, ó. É, eu tô prendendo aqui. Vou ficar com a cabeça de uma faca. Agora vai ter que rodar o papel de cabeça pra baixo, lá. Eu vou ver a impressão. Você vai rodar cego, então? Não, eu vou ficar cego. Vou ter que ficar olhando. Vou olhar a sucesso. Vou ter que botar porra aqui, ó. Vou ter que botar a boca aqui, mas vai dar lá. Tá vendo aqui, ó. Então, com o Boca que você lua? É. É. Hum, hum, hum. Olha. A impressão com o Boca, um boca, hein? Ô, Juninho. Sua impressão ficou, ó. Ficou dez. Ficou bom. Ficou bom. Será que eu vou colocar no YouTube o Boca vai me xingar? Ô, Boca. Você tava ensinando o povo a fazer arte? Agora você faz uma cagada dessa? Me ajuda aí, né? É, isso aí vai que trava. Passa a cola aí, Baguê. Passa a cola aí, não? Não. É, passa a colinha aqui, ó. Passa a cola aí, tudo assim, ó. Passa a dobra aí, tudo assim, ó. Já. Passa a dobra aí, tudo assim, ó. Assim, assim. Passa a dobra aí, tudo assim. Passa a dobra aí. Passa a dobra. Passa a dobra aí. Passa a dobra aí. Seis aí. Ai, assim mesmo. Ah, boca, com massa, hein, boca. Bom, vem aí, hein. Olha aí, galerinha. Ficou massa, ó. Só que o boca esqueceu de espelhar na faca, hein. Boca, cabeção. E vou jogar no YouTube, viu? Não adianta me xingar, não. A cara do Lúcio trouxe, ó. Bom demais. Olha lá, agora tem que rodar a cabeça pra baixo, olha lá. Tem que rodar a cabeça pra baixo. Envolvi a impressão. Ô, boca, você me ajuda a próxima vez aí, hein. Pode pôr no YouTube, boca? Fala aí, pode. Que não adianta ficar mostrando só o trem certo, não. Tem que mostrar que faz cagada também, viu? Ela tinha que ficar espelhada. É, espelhada. Vamos puxar assim. Eu tô vendo o estado da diferença aqui, ó. E agora não vou ver nada. Então tem que cobrar a hora essa, a hora essa tem que aumentar, então. Ô, boca. Ô, boca. Em vez de você pagar R$2,00 a hora essa, você vai ter que pagar no mínimo agora R$2,50 a hora, viu? Oi, se ele chegar a duvidar, você não manda. Qual? Mandei. Não, você não manda nada não, seu boca. Eu vou postar isso aqui sem falar com ele. Vamos embora, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Não, eu tenho que botar as borrachinhas. Amanhã nós pegamos as borrachas. As borrachinhas. A faca não vem com borrachinha não, hein? Ó, pera aí. As doceias aí vêm borrachadas, as de cá não vêm não. Mas tem que ficar com a sanchinela ali, ó. Tem um tanto de faca ali, né? Amanhã tem mais, né, Lúcio? Tem. Amanhã você tá aqui oito horas? Tô. Você vai ficar tomar, beber uma hoje não? Não. Então até amanhã, galera.